Olá meus amigos, meus seguidores, seja bem-vindo à nossa cozinha. Hoje já estou na minha casinha e estou muito contente porque a gente quando está muito ausente começamos a ter saudades dela porque não há nada como o nosso cantinho, nação da opinião da avó. E pronto, agora vamos começar aqui a fazer um prato que eu permiti. Qual foi o prato? Quem é que me diz que eu permiti um prato de quem? É isso mesmo, de caça. E vamos começar a fazer o nosso prato. Este prato hoje vai ser dedicado a todos os cansadores. Faço muito gosto em dar esta receita porque do norte ao sul os caçadores gostam muito de vir ao Alentejo. Eles vão levando as peças de caça, mas não levem as receitas. E a avó Maria hoje vai oferecer as receitas. Hoje vai fazer uma e depois vamos fazendo ao longo do tempo. Eu hoje tinha pensado em fazer portugueses à minha moda, à moda da avó Maria. E são estas. Mas eu estava à espera de sete ou oito ou nove e só me trouxe quatro. E trouxe-as, mesmo agora, é quase noite. E não tive tempo, de maneira nenhuma, de penar os nossos passarinhos. Estão a ver tão bonito que é. Estão bonitas as cotornizes. E isto é maravilhoso. E eu não posso fazer hoje as cotornizes. Mas eu estou, vou aprender, para a semana, vamos juntar mais duas ou três a estas. E a gente vai fazer cotornizes à moda da avó Maria. É cotornizes no ninho. Vocês querem aprender? Então, para a semana, já sabem que está aprendido. O que é que eu pensei em fazer? Tordos. Que também é muito bom. Estes tordos são apanhados mais para o lado da apanha da azeitona. É daqui por mais dois meses. Mas como eu tinha estes tordos ali na árvore, e estavam muito bons, que eu tenha certeza de uma boa congelação, e eu estive a despongelar, e eles estão aqui. Como veem, olha, eu abri os tordos. Estão a ver tão bonitos que estão, vermelhinhos. Olha, e isto é uma maravilha também. O que é que eu fiz? Eu te congelei-os, abri-os bem, abri-os bem, e pus alho pisado aqui no grão, alho e sal. E eu vou dizer o que os meus tordos levam. É a minha receita. E eu tenho a certeza que vocês, se fizerem como a avó Maria, vocês vão gostar. Como veem, a gente vai já pôr a fritar. Vamos já pôr aqui a fritar. Assim. Tudo bem aberto. Está a fritar no nosso azeite a leite de jantos. Só azeite. Depois vai levar vinhado e vai levar um bocadinho de piripiri. E vai levar aqui um bocadinho de pimenta vermelha. Isto é o que os nossos tordos vão levar. Agora, para acompanhar os nossos tordos, a avó Maria pensou em fazer umas batatas. São batatas à avó Maria. São batatas deliciosas. E são umas batatas, cá em casa, que nós gostamos muito. São as batatas muito golosas. Olhem, vejam que mete em pé. As batatas são bastante grossas, como veem. Estão a ver? Com cebola bastante grossa para dentro. Eu até guardei esta cebola, para vocês verem. Esta está lá da minha horta. São deliciosas. Não são muito grandes, mas são muito boas. O que é que eu ponho aqui dentro destas batatas? Ponho um bocadinho de sal, hein? Vão ver. E ponho um bocadinho de tominhos. E a gente agora mexe estas batatinhas. E vão a fritar em azeite. Vamos as pôr aqui a fritar. E eu penso que eles já estão fritinhos. Olha aqui, tão bonitos. O cheirinho. Isto é uma categoria. E fica aqui o molho. Eu vou pôr aqui o pimento vermelho. E esse óleo. E deixe, e deixe, e deixe entrar um bocadinho. Porque o pimento vai pôr aqui um gosto muito bom. Agora, a seguir, vai-se pôr o vinagre. Bastante vinagre. Eu gosto de vinagre. E deixa-se ferver um bocadinho o vinagre. Eu penso que já está ótimo. Agora, vamos pôr aqui, um bocadinho de piripira. Assim. Assim. Deixa-se ferver mais um bocadinho. A gente agora põe assim, em cima dos tordos. Este óleo. Olha que bonito. Assim. Vão ver? Estão feitos os nossos tordos. E pronto. Os nossos tordos estão aqui. Com um cheirinho maravilhoso. A gente agora vai pôr as nossas batatas. Assim. A avó Maria põe assim agora. Fica muito bem. E a avó Maria agora vai aqui pôr umas rodinhas de laranja. Porque fica sempre bem. Os alentejantes gostam destas misturas. E eu acho que fica muito bem. E o prato está terminado. Eu penso que vocês estão a delirar. É maravilhoso. Este prato é dedicado a todos os caçadores do mundo. Eles merecem. Eles gostam muito de andar à caça. Porquê? Porque eles... É uma terapia. Eles gostam de conviver com os amigos. Chega-se a hora de almoço. Juntem-se todos. E eu acho isso uma maravilha. Eu dou todo o apoio a todos os caçadores. E ao meu querido marido também. Que ele adora. Adora a caça. E pronto. E pronto. Olha. Vou terminar. Com este prato maravilhoso. Vocês não se esqueçam. De partilhar com os seus amigos. Porque toda a gente. Toda a família está um caçador. Partilhem este vídeo. Eu estou à espera. Partilham. Que eu até o Natal. Eu quero chegar aos 100 mil. Mas tem de ser com a vossa ajuda. Eu cá espero. Olha. Se vocês quiserem provar. Os tordos. Da cozinha da avó Maria. Venham. Venham. Chega para todos. Beijinhos para vocês. Beijinhos. 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 Obrigado.